Atenção moradores de Gravataí, vai faltar novamente água hoje, rebaixamento de uma adutora, vai provocar falta d'água nos bairros Parque dos Eucaliptos e bom sucesso entre nove da manhã e nove da noite. E os metalúrgicos da General Motors em Gravataí vão avaliar no começo desta manhã uma proposta de reajuste que foi apresentada pela montadora. A proposta foi apresentada ontem, vai ser avaliada nesta manhã pelos trabalhadores. O encontro está marcado, já há concentração lá na frente da empresa. A empresa que ofereceu reajuste de 7% e os trabalhadores reivindicam aumento de 10%. E essa situação toda deve fazer com que a região ali na volta da General Motors fique com problemas em razão aí dessa manifestação que ocorrerá nesta manhã. É, no início da semana nós tivemos uma movimentação semelhante, uma assembleia semelhante e causou transtornos no trânsito lá, né? Então, quem usa esse ponto da RS-030 é bom ficar alerta, já ir pensando numa alternativa para escapar de eventual congestionamento. Ainda não houve nenhum relato dos nossos ouvintes sobre problemas no trecho, mas ainda é cedo também.